Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Galera, é o seguinte, eu estou trazendo pra vocês aí agora um canal que eu ainda não trouxe aqui para o meu canal. Estarei trazendo aí um vídeo lá do canal do Vai Lá Sabido. Cara, esse canal, ele é muito engraçado, esse cara aí que apresenta o Vai Lá Sabido também, ele é muito gente boa. E eu estarei vendo com vocês aqui agora o Narra na Cena número 15, se eu não me engano acho que é 15, né? Isso, o Narra na Cena número 15, clássicos, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Conheci esse canal aqui, cara, a primeira vez, ou esse conteúdo, melhor dizendo, lá no Facebook. E agora ele tem um canal no YouTube, então vou trazer pra vocês. Eu já vou deixando seu like bem esperto atrás de dar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A gente já sabe o esquema de parou do Negão, ó, tá aqui balançando pra você bem à vontade, pra você beijar. E depois disso você pode se levantar e dar uma nadada com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué! Alexandre Mária Seu menino, vai começar mais um conteúdo do canal do Vai Lá Sabido, seu menino. Vai Lá Sabido é um programa, esse personagem é o Djalma. E eu peço pra você, seu menino, se você não é inscrito nesse canal, ajuda a gente, seu menino. Se inscreva nesse canal, tá bom? Ajuda a nós, se inscreve nesse canal. Eu não entendia por que que tinha que ativar o sininho, mas o YouTube está com um problema e ele não está avisando você. É isso mesmo. Se você já clicou no sininho, clica e desclica novamente, aí clica de novo pra você receber as notificações. Talvez você não esteja recebendo mais as notificações do nosso canal. Então ajuda a nós pra você ficar inteirado no conteúdo que a gente coloca. Vai começar mais um. Mais um produto que a gente faz especialmente pra você e pra toda a família. Se não é inscrito, se inscreva. Ah, não esquece, tem a opção também de compartilhar. Compartilha com seus amigos, só não com primo. Primo não é parente. Compartilha, seu menino. E bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bora ver. Atenção! Ai, caraca. Tinha que ser frango, né? Me diz aí agora o que é que eu vou fazer Se ela é gostosa e dá vontade de morder Essas músicas aí são muito engraçadas, né? E agora o que é que eu vou fazer Se ela é gostosa e dá vontade de morder Caminhoneiro pedindo pra baixar o diesel que tá caro E pra normalizar o negócio, seu menino é Aquele que estava a pé Necessitando comprar algo e sem dinheiro Elemento entra no mercado, seu menino é Vistoria as mercadorias, dá uma cheiradinha Verifica qual é o produto que ele quer Anda pelos corredores pra ver o que tá em promoção Olhou, verificou, analisou E Elemento, Elemento Sabe muito bem que de graça é mais gostoso Saiu de boa, né? O diabo tomou conta do nosso país Eu não sei qual foi o outro mercado, seu menino Olha a pose desse segurança Não pode deixar ele mais sozinho que ele quer malhar O que é isso, mano? Como assim, cara? Caraca, tá de sacanagem Caraca, tá de sacanagem Mano Te faz de doido que o pau te acha Ai, caraca Caraca Vizinho, cara Vamo lá, mostra um pouco do que você sabe Caraca, eu tô na capoeira O outro falou, eu louco capoeira também Tentou e vamo lá, e vamo lá E o abolaço começa a entrar Pensa atenção que os adversários estão apenas Estudando um ou outro, olha só Os adversários se estudando, olha só Olho no olho, mão no mão Cana com cana, seu menino, olha E vamo lá, atenção Vai conversar, seu menino, olha Olha lá, seu menino, ninguém sabe se é capoeira Ninguém sabe se é karate, se é kung fu Pronto, seu menino, pronto Os caras já se analisaram Já viram que os dois são mestres em artes marciais Pronto, não vai ter treta Porque os dois são mestres sensei Dois mestres sensei Não podem mais brigar Vai acabar a luta Pronto, acabou, seu menino I, caraca Não, vai não, vai não Vai não Nessa vida tem muitos amores Tem um amor de motorista Que é aquele que cê chama Chama E ele vem, olha Uau, maluco Tem aquele amor Caraca, mano A senhora usa uma roupa mais confortável Mais pano, mais cobertor O que que a senhora usa? Pinga Dedé pinga Ai, ai, ai Eu não entendi O que aconteceu Meu amor O amor de colegial É o amor de professora Chega no seu ouvido E diz É isso aí, meu bom Acorda pra tomar gagal São Paulo Dia 1º de outubro 8 horas Caraca Camarada Acorda Ney Solonento Vê aquela professora Desse, olha O cão Foi quem botou Pra mais bebê Esse é o tipo de aluno Que fica caído Pela professora, olha Mano, tenho certeza Que se fosse eu Nessa situação Na época do colégio Tá sendo usado até hoje Tem gente mandando Um no WhatsApp Você sabe pra mim Ah, Alexandre Manda daquela Daquela vez Tu caiu Lá no colégio Desse jeito Desse jeito Esse jeito Esse cara Tá bêbado Meu Esse daí Tá virado Esse foi pra balada E deu Enfim O latreio Deu tem contado ele O amor de catada Você cata, cata Puxa, puxa Engata no pé Desgraça Não dá pra saber Se é formiga Se é linha E vai Cata, cata, cata Descai Corta, corta Puxa, puxa Solta E lá vai Ué Ai, ai, ai Mano, eu tinha um primo Que eu já tenho um tempo Que eu não vejo ele Que na época Que eu morava Lá no Rio de Janeiro A gente soltava muita pipa Eu era um dos que não sabia Não sabia soltar A gente ensineu pro meu irmão E eu mesmo não sabia Soltar pipa Enfim Cara O cara Ele não podia ver pipa Voada Quando eles cortavam O cara ele virava lá O escalador Jack Chan Boladaço Parkour da vida O cara conseguia subir Nas casas todas lá Até chegar na pipa Ele é o único Que conseguia fazer aquilo Ele era viciado em pipa E quando ele não conseguia pegar Ele chorava pra caraca Muito engraçado Esse lugar mais conhecido Como o restaurante Onde todo mundo come Olha só Esses vip real Que saiu caro Camarada Vinha saindo Com o seu tiragosto Lá do restaurante Seu menino Quando o cabra Sai do restaurante Seu menino Quem pula no cagote dele Quem? 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 Seu menino A mulher do camarada Seu menino Caraca Que medo Demais Demais Bom Caraca Caraca Nossa mano Só uma retada dos dois É isso Caraca 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 É sério isso O amor existe Seu menino Olha Camarada estava se divorciando Mais conhecido como Separando os panos Olha E na hora da divisão Camarada disse Fique com a botija Que eu fico com o fogão Pelo amor Meu menino Você não é grafista Mal de Parkinson Não sabe Você filma a botija Você filma o chão Você filma o teto Camarada dizendo Mulher Você foi o amor da minha vida Você vai embora Leve meu amor Leve a botija Leve tudo Mas o meu fogão Você não leva Afinal de contas Eu ralei Para comprar esse quatro Boca Electrolux Reágico Leve meu coração Mas não leve o meu fogão Meu amigo Vai embora moleque A moleque disse Eu vou Mas eu vou levar o fogão E outra rapariga Não vai cozinhar Misericórdia Que situação Vai mostrar que o homem Tem moral Seu menino Ele percebeu Que não podia Largar a bolacha Da moleque Da Maria da Fenha Ele veio Seu uma coisa Não dá pra acreditar Pegou o fogão Ih caraca Tentou uma Tentou levantar duas Tentou levantar três A moleque Vai quebrar tudo Eita Nós Camarada Não conseguia carregar Esse menino Vai puxando A mulher disse Não leve o fogão Caraca Quebrou o fogão todo Nossa O camarada Pisou o vaso E saiu Com o brilho Fogão na bolacha Demais Tô gostando Tá uma maravilha A festa Olha só Esse menino aqui Na hora da comemoração De um dos jogos Do Brasil Todo mundo concentrado Vai Vai que é tua Vai 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 Cuidou todo mundo E se abrazou Como ninguém abraça Serve de alicate Pra atacar Olha Cerro Hummm Você é baitola Eu adoro Muita gente Que na hora de comemorar Um gol do Brasil Usou até um caminhão de lixo Olha a senhora Pulou, 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 pulou E cungaria assim O caminhão revoltado E falou Sai fora Ai, ai Que merda, cara Que doido pelas periguetes Pois que a seleção perdeu Olha o desespero Pra voltar pra casa Olha A moleque segura Segura, segura Pega a mochila Joga, 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 joga Pô, pô, pô Minha mão tá coçando Pra dar uns bufete Teve muita gente Que queria saber Era de trenta Porque o Brasil perdeu Pessoal queria Era trenta Não queria saber De éxia não Mas tem um menino Seu menino Que olha a preocupação Dele Se o Brasil perdeu Olha Atenção Ai, ai, ai E o que é que eu vou falar Cano, gente? Esse aqui pra tentar Seduzir as meninas Olha só esse físico De atendedor De telefone De toalha Seduzindo Sedução, sedução, sedução Quanto de repente Seu menino Ai, caraca Pronto O menino tá no chão Acabou Não tem mais sedução Acabou nada Seu menino Pra completar Cai um pedaço Do negócio Na cabeça Do menino E o menino grita Eu tô bem Terminou entrando Pelo cano E saindo pela colatra Sai o resultado Por isso Quem não quiser cair Que se deixe Já estamos preparando A mão tá coçando Pra dar o bufé A atenção mesmo É essa jovem Que vai saindo Daqui do mercado E de repente Cê tem alguém Que grita Olha o ônibus Ela disse Não vou nesse não Caraca, maluco Essa daí Deve ter De marcha Voltou Véi Maluco Ih, rapaz Ih Uau Chama a polícia O caro Não pegava Olha 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 Eu tenho Espego Dos elementos Sabe Nem roubar Ladrão Um foi pego O outro saiu em fuga Pulando vários Muros E quintais A gente mostra aqui a grande fuga Parecendo candidato para presidente no Brasil Olha, um monte de adversário esperando só um passar Seu menino, olha, ele ali encurralado Quando de repente... Caraca Olha Xiluninja, mano Que isso, mano Caraca Não adianta a quantidade, seu menino que vale a qualidade E você, satanás Que sacanade, tá querendo me lascar Eu quero ir pra festa e papai não quer deixar Que sacanade, tá querendo me lascar Eu quero ir pra festa e papai não quer deixar Muito bom, muito bom Porro menino Olha, você acabou tendo risada, não foi? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva Já tô inscrito já Com certeza se deixe like Bom, tá aí galera, espero que vocês tenham curtido Tô trazendo alguns vídeos novos aí como vocês viram Tá bom? Espero que vocês tenham curtido E gostem desse canal aí que eu coloquei Vou deixar o link na descrição pra vocês ir lá se inscrever E também deixar o like pro cara que ele merece Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Até a próxima E valeu Eu já falei pra você que o bagulho é doido Tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso Pera aí, deixa eu mostrar pra você o canal aqui O cara do Negão O meu parceiro do Alexandre Deixa eu passar aqui Ih, caraca, pera aí Tá aparecendo um hentai aqui Deixa eu tirar essa merda aqui Ah lá, agora sim Ah, aqui ó O canal do cara, rapaz Muito maneiro Vê aí o Trump Alexandre Mária